Eu não sei o que não aconteceu, eu vou aqui no barco Esse respeito é a tropa do Manu Dez carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar um tiro na testa Ele te, ele te crepa Ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça Nós que fechou o quadrado É, um, criminal creme Que tu fazeba, passa no rádio Nós gosta de jogar esse jogo Sujo, fala que o trem é mais caro Outro alemão caiu no chão Que nós deixou enguiçado Tem vários com barra de brebe, tem um brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta, tem troco pra trinto É com o que deixa furado Eu parei de fazer música de amor Só queria deixar meu legado Que quando a Maria nascer, meus fãs vão falar Seu pai, ele é bravo Muito novo na pista Varar conquista Acostumado com a mídia Zero bancada no morro Seu pé no chão Sempre levando a risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é um pique de crime Que robôzão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do disco Guardado na minha garagem Com o vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me Ele me inveja E ele me Ele me detesta Fica falando muito na verdade Meus criatis pegam um tiro na testa E ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra E tudo é de fato O que parece ser O que você pensa que é Puta leva de ralo Falsa amigo Usufrui e depois mete o pé Toma de bala Manda buscar o que não quer na loja Então puxa a helíquia Esse menor não tá sempre na moda Luz De time com as joias Daqui o vulgo nas costas Main Street é firme É só tu pesquisar Pescarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na verdade Meus criatis pegam um tiro na testa E ele te Ele te Ele te crepa Ele te Ele te Ele te enterra Ele te Ele te Ele te Ele te Ele te Ele te